Primeiramente, queria dar boa tarde a todos, né? E dizer que em tolerância eu tenho a lactose, né, meu amor? Então é uma coisa assim, né? Realmente, né, o preconceito é uma coisa absurda, uma coisa feia no Brasil, né, meu amor? E, por exemplo, eu sou uma pessoa pública, rica, poderosa, maravilhosa, né? Eu sofro esse preconceito. Imagine, né, o meu amigo, meus amigos que não têm esse acesso, né? A comunicação, não têm esse acesso à mídia, né? Como eles estão sofrendo esse preconceito, né? Por exemplo, eu tenho um assessor, né, que ele é homossexual, ele tá aqui comigo, né? E ele sofre muito isso porque ele é pobre, mora lá em Nova Iguaçu, né? Não porque mora em Nova Iguaçu, porque ele é pobre mesmo, né? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL